Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni. Mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso canal. Lembre de se inscrever, deixar o seu comentário, dar aquele joinha. E vamos lá, fundos de papéis. As pessoas têm nos perguntado bastante sobre se existe uma melhor configuração ou não. O que eu quero dizer para vocês é que vem e vai, vira e mexe, passa mês, passa ano, e as condições de mercado são dinâmicas. Ora, você tem um CDI mais baixo, ora você tem uma inflação mais alta, ora você tem uma inflação mais baixa, ora você tem um CDI mais alto. Então assim, intuitivamente falando, eu diria que um fundo híbrido seria a melhor característica. Um fundo que tivesse mais ou menos o mesmo peso entre CDI e IPCA. Porém, eu entendo que quando a gente olha historicamente, é muito mais aderente você ter CRIs indexados à inflação, e agora sim, de 2020 para cá, mais direcionados ao IPCA, pelo lastro que origina aquela operação. Então deixa eu falar, porque isso aqui é muito importante de vocês entenderem. Seria lindo eu falar para você o seguinte, olha, esse CRI, CDI mais 3, CDI mais 4, é fantástico, porque, olha, o CDI está 3,75%, então você vai ter um ganho lá de 16%, isso é lindo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Só que você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, o CDI não necessariamente vai ficar alto. Então, se você imaginar que o CDI pode ir para 7, 8, 9, essa operação já passa a não ser tão interessante assim do ponto de vista nominal. Ok, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que eu acho que é o mais importante. De onde essa operação foi originada? Como ela foi originada? Porque dentro do mundo imobiliário, não é muito comum você ter uma dívida em CDI, a não ser que ela seja puramente corporativa. Então, vira um fundo de CRI com um viés muito mais de CRI-benture, de debenture de CRI, de CRI voltado para risco de crédito de uma empresa, do que necessariamente uma operação lastreada. Por exemplo, de um crédito pulverizado, que lá na ponta final, a pessoa está pagando uma dívida que está indexada à inflação. Então, você tem um casamento aqui. Você tem um contrato de aluguel que está lastreando essa operação. Então, olha só que legal que eu estou dizendo aqui para vocês, que muitas vezes as pessoas passam desapercebidas. Se eu tenho um contrato BTS que foi securitizado, por exemplo, um contrato ativo que foi securitizado para uma empresa de primeira linha, é quase que líquido e certo de que esse contrato é indexado à inflação. Ou seja, se eu for originar um CRI com base nessa operação BTS, eu preciso que tenha casamento entre a dívida e o lastro. Porque, se não, você pode ter em algum momento um descasamento muito cruel ao ponto de inviabilizar uma operação. Então, assim, o mundo perfeito seria conseguir ter dívidas imobiliárias que tenham um lastro real em CDI. Mas não é o comum. Você aí que está nos ouvindo nesse vídeo, se você paga um aluguel, esse aluguel seu é indexado à CDI? Ele é corrigido pelo CDI? Ele é corrigido ao IPCA? Hoje é PM, né? Hoje a maioria está buscando IPCA. Se você trabalha numa empresa que paga aluguel lá também, se você comprou um lote e está pagando a parcela do lote, essa parcela do lote é corrigida à IPCA ou é corrigida à CDI? Se você pegou um home equity, se você tem um apartamento lá e pegou dinheiro para refinanciá-lo, você está corrigindo pelo CDI ou você está corrigindo pelo IPCA? Então, veja. Às vezes é muito bacana falar que seria melhor um fundo híbrido, mas na prática a gente acaba ficando mais ligado aos fundos de inflação justamente para você ter uma proteção melhor entre lastro e dívida e tudo. Agora, esqueçamos isso. Quando a gente olha o histórico no Brasil, e a gente já até colocou isso em relatórios para vocês, os fundos que tiveram maior exposição à IPCA durante a maior parte do tempo, eles conseguiram, nos ciclos e contra ciclos, entregar um resultado acumulado melhor do que aqueles que tiveram mais exposto à CDI. Porque quando o CDI está alto, fica tudo muito mais fácil de você fazer uma conta e ficar favorável. Um CDI mais 2 vira um caminhão de dinheiro. Nós estamos falando de 15% ao ano, CDI mais 2. Claro, lá em 2020 a gente teve o CDI a 2, isso não é o normal. Mas se nós imaginarmos tudo mais constante, um CDI em 7, 8, você tem ali um CDI mais 2, você vai ter uma coisa perto de 9, 10. Se você tem um fundo de CRI IPCA mais 6, 7, e você tem uma inflação de 5, 6, você já passa a ter uma coisa mais perto de 11, 12. Então, você tem, naturalmente, uma proteção maior, porque o lastro está casado, e você tem, no retorno total, uma condição entre ciclos e contra ciclos, e entregar também um resultado acumulado maior. Quem sou eu para falar daqui para frente? Daqui para frente pode ser que a condição do Brasil seja diferente, tudo mude e a gente passe a ter uma composição histórica diferente. Mas se eu olho daqui para trás, os fundos de CRIs mais indexados a índices de preço, que naquela época era muito IGP-M e IPCA, e hoje, claramente, os gestores viraram a chave para o IPCA, o que, na minha visão, é ótimo. Eu acho que o GPM não já dialoga muito bem com o mercado imobiliário já há algum tempo, ele tem outras composições. Não sou especialista em inflação, mas do pouco que eu conheço, na profundidade que eu conheço, me parece que o IPCA é o indicador mais coerente para se tratar de contratos de aluguéis e de operações imobiliárias, me leva a crer que os fundos de CRIs indexados a inflação, majoritariamente indexados a inflação, tendem a entregar um resultado melhor. Mas, Baroni, e aquele fundo de CRI que eu tenho, que tem lá 20%, 30% em CDI, isso é um problema? Não, pode até ser 100% em CDI, desde que você esteja ciente que essas operações em CDI, via de regra, têm um risco muito mais corporativo. É uma operação muito mais com a cabeça do empréstimo do que de uma antecipação de um fluxo que está casando uma coisa com outra. Então, o que mais me preocupa é se há um descasamento. Se não houver um descasamento, as coisas tendem a ficar mais fáceis. O problema é conseguir fazer esse casamento com uma operação CDI. Não é tão óbvio assim, e aí eu acho que é onde todo mundo deveria, talvez, acompanhar com um pouco mais de critério. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Muito obrigado e valeu. Deixe seu comentário aqui, joinha e assine o canal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí